E aí galera, beleza? Bom, mano, eu tava aqui, né, numa live aleatoriamente mais aleatória do mundo Numa live que eu tava vendo uns vídeos aqui, né Aí eu vi a live, cliquei mesmo só por curiosidade, tem um tempinho E aí quem tava aqui, mano? Mano, eu não sei se é ele mesmo de verdade, deve ser, né, porque tem uma conferência aqui, mano Mano, o CrickCraft, eu não sei falar o nome, não sou dos Estados Unidos Mano, mano, o cara tem 4 milhões de inscritos, mano, só gravando Roblox, mano Seria, mano, acho que eu sou o cara mais sortudo do mundo Meu Deus, onde eu encontrei o liturgia? Agora é... é esse, mano, meu Deus do céu Não, mano, eu sou o cara mais sortudo O título desse vídeo vai ser Eu sou a pessoa mais sortuda do mundo Mano, do céu Meu Deus, cara Não dá pra ver aqui se eu me armou ele, cara Mano, tipo, foi aleatoriamente o mais aleatório possível É, que eu peguei essa cena Mano, ficou muito aleatório Nunca pensei que ia estar nessa live, tipo, do nada Com 9T só assistindo Meu Deus do céu É cada coisa Nossa Eu sou a pessoa mais Eu sou a pessoa mais Eu sou a pessoa mais